Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês que eu não estou mais usando base e vou contar o porquê, como é que foi, todo o processo. Só pra dar um spoiler, eu estou sem base hoje, mas no final do vídeo eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem isso mais certinho. Então eu estou aqui sem maquiagem, eu vou mostrar pra vocês a minha pele sem maquiagem agora. Eu acabei de fazer um tratamento de duas semanas usando vitamina C. Se já tiver ido pro ar no canal, eu vou colocar nos cards. Se não, se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha. Mas o vídeo de hoje é sobre eu não usar mais base. Pra quem me acompanha há bastante tempo aqui, já estão carecas de saber que eu fazia muito vídeo sobre acne, sobre cravos e espinhas porque realmente eu tinha muito. Então eu vou jogar aqui algumas imagens só e algumas capas de vídeo, inclusive. Quem tiver interesse tem uma playlist só chamada Adeus, Cravos e Espinhas. Eu vou deixar também no card. Quem tiver interesse pode dar uma olhada. Eu conto toda a história da minha pele. Não vou me estender muito quanto a isso. Porém, eu tenho ovário policístico e a minha queixa pra descobrir isso era acne. Eu usei a anticoncepcional de tratamento, funcionou por um tempo, parei. Aí ela voltou, daí eu fui ser fisioterápico, usei levedo de cerveja, ficou pior. Enfim. Porém, eu ainda tinha... Mesmo voltando a tomar o anticoncepcional, eu ainda tinha bastante acne nessa área aqui. Principalmente aqueles cravinhos fechados e acne mesmo, né? Como espinhas mesmo. E eu jamais pensei em sair sem base, né? Eu tenho bastante sardinha, sardinha de manchinhas. É uma coisa que precisava pra eu me sentir bem. A minha pele tá uniforme. Aí eu fui aos pouquinhos me desmamando da base, né? Mas esses dias alguém falou pra mim assim, Ah, mas a tua pele é boa. Você pode fazer isso. E a minha pele agora tá boa. Mas ela não era boa. Ela era péssima. Então, vocês viram nas fotos? Ela era muito ruim. Eu precisava usar corretivo aqui assim, em grande quantidade, tá? Pra poder disfarçar. Porque eu me sentia mal mostrando isso. E... E aos pouquinhos eu consegui me livrando disso. Então, primeiro eu só aplicava a base no corretivo, na área dos olhos, né? Porque eu tenho uma olheira. Aplicava na lateral do nariz que ela sempre foi mais avermelhada. E aplicava nos pontos que eu tinha, então, o cravinho e a espinha, enfim. Até que, mudando a minha alimentação, pra quem não sabe, eu cortei a origem animal, então eu não como mais carne. Leite e ovos só de vez em quando, traços. Então, isso ajudou muito a minha pele a melhorar bastante. E eu fiz vídeos sobre isso também, vocês também vão estar nos cards, vocês têm bastante conteúdo, se quiserem assistir sobre esse assunto também. Mas, melhorando ainda mais a minha alimentação, eu foquei a minha alimentação mais em plantas. Então, muitos legumes, muita salada, muita fruta. E isso fez com que minha pele limpasse bastante, né? Tirei os inflamatórios, né? Que tem... Grande parte deles estão na origem animal. E garanti bastante alimentação anti-inflamatória. Sou nutro, também já fiz um vídeo sobre a alimentação pra acne. E a minha pele foi limpando, tá? Não foi uma coisa nem aos poucos, assim. Em dois, três dias que eu tinha tirado esses produtos, minha pele já limpou e depois eu vejo que ela só vem quando eu acabo comendo. Então, tipo, tem um aniversário, alguma coisa assim, acaba comendo um bolo, alguma coisa, ela acaba depois dando umas pipocadinhas aparecendo. E no meu polido menstrual, ela às vezes aparece um crevinho ou outro. Mas, senão, ela ficou bem bonita. As minhas manchinhas diminuíram bastante por conta da minâncora e da vitamina C. E... Mas a minha pele ficou bem mais bonita. E depois disso, como ela foi sumindo, eu não precisei mais ficar usando o corretivo nesses pontos. Então, eu acabei aplicando só nas olheiras mesmo, pra poder disfarçar mais delas. E não aplico mais o corretivo, então, nenhum cantinho. Uso minha pele natural, só coloco bronzer, blush, iluminador, esse tipo de coisa. E se você quiser também desmamar da base, ficar sem a base por um tempo, o que eu te aconselho é cuidar muito também da sua pele. Então, usar bastante hidratante. Tentar fazer como eu, aplicar só corretivo, ver como é que você se sente, se você se sente bem. Eu tenho bastante sardas ainda, ainda tenho bastante manchinhas que elas têm no meu rosto. Porém, eu fui aprendendo a conviver com elas, hoje em dia eu adoro elas, então... Mas é um processo, não é uma coisa que você vai do nada, ai, comecei a amar minha pele sem base. É uma coisa que você vai fazendo aos poucos. A minha dica principal é, cuidar da sua acne, principalmente da sua alimentação, que vai refletir muito nisso, tá? Utilize... Eu dei várias dicas caseiras, né? Mas, por exemplo, a argila verde é uma coisa incrível que você pode utilizar pra ajudar a secar a acne, a tirar a erosidade da pele. A menâncora é outra coisa que é muito boa pra ajudar a tirar manchinhas e a secar a acne também. Hidrate bem a sua pele. Se você quer gastar muito pouquinho, dá pra usar soro fisiológico, por exemplo, aplicar com algodão, né? Umas duas vezes ao dia ele vai hidratar e tirar as impurezas da pele também. Dá pra fazer uma umectação de vez em quando com óleo de coco. Então, aplicar o óleo de coco, deixar ali 10 minutinhos depois lavar o rosto. Isso vai ajudando ela a hidratar também. O óleo de coco não pode deixar no rosto, tá? Tem que aplicar e depois lavar. Ou mesmo se você quiser utilizar algum creme, alguma coisa. Tem bastante cremes no mercado hoje em dia de skincare que estão num preço bem mais em conta. Então, eu indico ir cuidando da sua pele aos pouquinhos que ela vai te trazer esse resultado. E claro, fazendo um desmame da maquiagem, usando ela menos, a sua pele também reflete com coisa boa, também reflete melhorando bastante a aparência dela. Os meus poros, inclusive, são bem menores desde que eu diminui bastante a maquiagem. E como eu uso mais produto na área dos olhos, que é uma área onde eu acabo hidratando também, enfim, eu tô com a pele muito mais mais bonita sem usar aquela coisa de grande de maquiagem. E eu espero muito que tenham gostado. Agora eu vou mostrar, então. Eu tô sem base, eu aplico só corretivo nessa região aqui. Eu apliquei aqui, porque eu tava com essa área mais avermelhada. E quando eu gravo vídeos, eu aplico no centrinho da testa, só nesse pontinho aqui. Daí eu só espalho o corretivo, selo com pó translúcido, aqui, 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 aqui. Só bem nesse centrinho do rosto, só por conta de iluminação mesmo, porque eu vou gravar. Mas ó, aqui não tem nada, só tem um pouquinho de bronzer em pó, aqui só tem bronzer em um pouquinho de blush. Aqui mesmo não tem nada, nada, assim, nada. Então eu consigo deixar minha pele respirar um pouco mais. Por mais que tenha produto em pó aqui em cima, não é aquela coisa de um monte de camada, né? Então eu já me senti bem melhor. E claro, eu tô usando bem mais maquiagem aqui porque eu tô gravando, claro, né? Mas no dia a dia eu uso até menos. Só que dá pra fazer uma pele bonita, o aspecto da pele fica natural, então você consegue enxergar as minhas sardinhas, principalmente na lateral do nariz, né? Nessas áreas, porque daí a sardinha acaba aparecendo. E a pele respira mais, eu tô gostando muito mais de trabalhar com ela, sim. Claro que quando eu vou sair pra uma festa, pra uma formatura, pra um baile, eu acabo usando base, sim, né? Até tirei foto esses dias, usei base, porém no meu dia a dia eu tô sem e eu tô amando muito. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, se quiserem mais dúvidas, mais vídeos sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. E espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!